Muito boa tarde, amigos aí da Rádio Cultura, você que está no Facebook, também você que está no YouTube e no Instagram. Pois é, né? Estamos se aproximando daquele dia. O pessoal já está fazendo um esquenta faz bastante tempo. Outros tem o Black Dye, que é a semana de ofertas, mas amanhã é o Black Friday, que é a sexta-feira realmente daquele preço imperdível e que você só encontra justamente na sexta-feira. E a gente vai antecipar um pouquinho para vocês o que tem aqui no Blumenau Móveis, o que vai ter, o que já tem e os preços que vão serem praticados amanhã. A gente vê a loja numa grande reforma, numa grande transformação, tudo isso esperando o dia especial de amanhã. Janice, já tem alguma coisa? Amanhã é um grande dia para o pessoal ver o que o pessoal vai aproveitar aqui. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Com certeza, a gente, como eu falei esses dias estando lá na rádio, que nós teríamos mais para o final do mês também promoções especiais, dando sequência ao mês que é o nosso aniversário. Então, nós estamos fazendo grandes transformações aqui na loja, que não deu tempo para fazer em tempo para o aniversário, mas estamos fazendo agora. O que seria? A gente passou o nosso bazar praticamente todo lá para o Clécio, lá embaixo no bazar. Então, nós estamos liquidando brinquedos que nós não vamos trabalhar mais. A gente já está vendendo bem, já começou antes de ontem e ontem. Chegando agora também para o final do ano, as pessoas gostam às vezes de fazer doações para entidades, crianças carentes. Então, é a hora de aproveitar também o momento que nós temos brinquedos a partir de 10, 15, 30, 45, 20 reais. Uma boneca, um bebê, bem bonito, por 20 reais. Então, é assim para queimar o estoque. Cadeirinhas de madeira também. E as nossas outras linhas também que estarão em promoções. Vai manter aquelas promoções que a gente já vinha divulgando, que são com os descontos maiores de produtos. que, como é móveis, como eu falei, agregam descontos maiores. Às vezes, pega descontos de 400 reais, 500 reais. O dormitório que eu estava mostrando ali para o Geraldo. Vamos dar uma passeada. Enquanto isso, vamos dar uma passeada. Vamos mostrando esses descontos. E amanhã, que dia especial aí, o pessoal vem comprar e aproveitar. Então, para mostrar que realmente o desconto é muito, está aí um deles. Isso, esse dormitório, que é um lindo dormitório. Um dormitório completo. Este mesmo dá em torno de uns 1.400, mais ou menos, de desconto. Um dormitório 100% MDF, muito bonito. E temos lá em cima também os sofás curvas, que também dá um valor bem agregado de desconto. Mas temos itens menores também. A gente vai ter promoções em balcão-pia, cômodas, cama em madeira. A gente vai estar divulgando diariamente na rádio as nossas promoções e os nossos descontos. Tem cômodo a partir de 274, balcão-pia também por 295, se eu não me engano. Cama não chega a 400 também, cama em madeira. São valores que é para aproveitar mesmo. Muito bem. E a linha está circulando, também nós vamos continuar circulando aqui dentro da loja do Blumenau Móveis, na rua General Osório, aqui na rua General Osório. O número da Osório aqui, ô Janice? 1.251. E a gente vê tanta coisa bonita, dá uma realmente sensacional. E depois nós temos que falar também dos planejados, né? Olha aí, ó. Mais promoções, cozinhas completas, prontas. Por isso que a gente sempre diz que, além dos móveis em exposição, se de repente não der, tem mais aquele planejado, né? Aqui uma linha de cozinhas. Isso, com certeza. A gente tem desde lá da frente os modulados, que ali a Aline andou mostrando, na frente os dormitórios. Aqui as cozinhas. Esta uma que está com a etiqueta amarela ali, que a Aline também mostrou que o desconto está valendo a pena mesmo. E esta outra marrom, essa outra que ela mostrou aqui ao lado, essa até já foi vendida essa semana também, com desconto especial também, de promocional, essa aqui. O que acontece? Essas cozinhas, que nem essa outra que a Aline mostrou, da etiqueta amarela, são mostruários que a gente só pode vender tal conforme está. Entende? Porque a gente já trocou por outra, outra cor, outro lançamento. São cozinhas que está imperdível o desconto. Ela não tem nada de outra coisa, entende? A não ser isto, que a gente colocou uma mais nova. Então, realmente, dá um baita desconto para a pessoa aproveitar. É uma cozinha que está linda, bonita e tudo, só que o que acontece? Ela tem que caber mais ou menos dentro daquele espaço. E onde depois a gente tem as demais, que a gente faz para a pessoa mesmo, de acordo com a peça do cliente. Aqui eu queria mostrar essa mesa aqui, que ela é muito interessante. Às vezes a pessoa não tem muito espaço na casa, então, essa mesa aqui, você vai aumentar ela. Ela é uma mesa de madeira, 100% madeira, e uma mesa elástica, como a gente chama. Tu pode aumentar e diminuir, de acordo com a tua necessidade. Ela assenta de seis, oito pessoas, quando vê até mais. No aperto dá para botar, acho que até umas dez. Acho que na volta consegue colocar. Então, é um produto também funcional. Vamos fechá-la de novo. Para quem está nos ouvindo, para ver. Aqui tu fecha, e ela vai te ocupar bem menos espaço. Chegou a visita, chegou mais bem. Chegou a visita, tu vai abrir aqui, e abre do outro lado lá também. Tu abre nas duas pontas, tu aumenta ela. Então, ela fica uma mesa bem ampla. Quebra o galho, né? É bárbaro, verdade. Quem tem uma hora do almoço, da janta, do café, reúne bastante pessoas. Depois o pessoal vai para a sala, encolhe a mesa, como se diz, né? Que coisa boa. Aparelhos de jantar também estão na promoção. Este mesmo também já é mais um produto da Black, que dá para a gente mostrar também. Entre outros também, que estão também na promoção. E tem promoção para amanhã, para o pessoal vir aqui aproveitar também, né? Isso, com certeza. A gente está convidando o pessoal para vir aqui na loja. A gente vai fazer descontos especiais também. É só aparecer aqui, que com certeza a gente vai achar algum produto que a pessoa esteja procurando. Muito bem. O que mais nos podia mostrar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, quem está nos vendo? O pessoal aí também quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta, que a Janice vai responder. A Maria Brito Ribeiro também está. Roberto Neitzky. O que mais lindas mesas, né? Essa aqui é uma mesa... E essa aqui é... Madeira. Essa é uma mesa com tampo giratório, né? Tu pode girar ele, ó. Quem está lá do outro lado, tu coloca aqui as panelas. Não precisa ficar, me alcança a panela daí, me alcança tal coisa, né? Tu gira, e vai chegar lá do outro lado. Também é um produto bem bonito, né? O pessoal está gostando bastante. E o disco é opcional. Se tu quiser, tu usa, e se não, tu não usa, né? Isso. Depois as linhas de cristaleiras em madeira, também muito bonita, né? Que a gente está sempre avançando nessa linha de madeira, que tem o pessoal que gosta, que busca a madeira, né? Eu estava mostrando aqui para o Geraldo. Ah, sim. Isso aí é interessante, né? É para salas, né? Deixa eu cortar o caminho por aqui. E a Aline vai mostrar, e a Janice vai nos dizer como é que funciona, como é que está funcionando aí. Este móvel aqui, o que acontece? As pessoas chegam aqui e procuram um estante em madeira. Está difícil. A gente não consegue, hoje em dia, a madeira está ficando cada vez mais escassa, né? Então, esse aqui é assim, ele é um rack, um painel, porém com as duas torres ao lado, né? Então, tu suspende o painel, que ele está assim, porque estava na vitrine. Agora a gente modificou. Fica na mesma altura das torres. Isso, tu coloca ele na mesma altura das torres e tu vai se transformar numa estante. E o que há de bom nisso? Ah, a hora que tu quer arredar, que tu quer limpar, fica uma coisa fácil também, prática, né? Porque não é aquele baita móvel, né? Que te ocupa fixo aquele espaço, né? Tu pode jogar para cá, jogar para lá. Então, eu acho um produto bem bonito, forte. O detalhe, né? Antigo, assim, né? Desses trabalhados, está bem em alta, né? Então, a gente... É um produto diferenciado também, que a gente tem na loja. Muito bem. Ana Paula Bufa, se perguntando, boa tarde, armário multiuso, tem? Vai ter também na promoção. Agora o valor, eu não me lembro, mas é só nos chamar ali no WhatsApp também, que aí amanhã a gente vai estar postando fotos ali também nas nossas páginas e respondendo o pessoal no WhatsApp ali. que agora a gente vai divulgar ali o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 999-008321. 999-008321. Olha aí. Viu só? o pessoal pode pegar ali para... Deve ter mais modelos, né? Olha, variedade é o que não nos falta. Agora mesmo que a gente está fazendo essa transformação na loja, está trazendo mercadoria lá do depósito, lá, a gente está fazendo uma ginástica, digamos assim, para poder acomodar. Então, a gente tem muita variedade de cada item, né? Pessoa chega aqui, eu quero uma multiuso, a gente tem desde a mais barata aquele cliente que quer uma coisa não tão barata e já um produto um pouco mais reforçado, mais profundo, mais alto. Depende do que o cliente está buscando. Se é preço ou mais cômodo, às vezes, né? Que tem aquele cliente também que às vezes quer um móvel mais reforçado, com chave, são diferenciais. Então, a gente tem para todos os gostos e valores. Perfeito. Vamos falar de entrega e montagem também, né? Em cidade interior, planejamento, porque a gente vê que o pessoal circula muito, né? Não é fácil, né? Com certeza. O nosso caminhão não para, né? A nossa entrega já é 25 anos, o mesmo motorista, o mesmo entregador, já é conhecido por todos aí no interior. A qualidade da montagem também é o que a gente preza, né? Sempre, sempre, porque o nosso cliente tem que ficar satisfeito. A gente entrega, monta, né? Os projetados a gente entrega instalado, tudo direitinho, com a qualidade que todo mundo já conhece, pois nós somos 25 anos que estamos aí no mercado e sempre buscando o melhor, né? Para servir a todos. Fazer um encontro isso. Depois, essa mesa aqui, né? Que bonito isso aqui, hein? Isso, essa mesa é uma mesa de vidro agora, que as pessoas estão procurando também. Essa também é 100% madeira. A cadeira, a base também, bem bonita. Embaixo também é madeira. Vamos tirar aqui para mostrar aqui. Também é madeira, né? E o tampo de vidro, que combina bastante com as cozinhas agora que estão vindo, né? Uma mesa bem moderna. E a coberta de medo, pessoal, o selo das louças, é bonita, né? Ah, sim. Tem aquela que a gente mostrou antes, tem essa, temos outra ali na frente, né? São várias opções de aparelhos de jantar que a gente está trabalhando e também estão todos na Black. Que coisa boa. Falamos da entrega. Tem que agendar o pessoal, assim, como é que vocês estão se virando, porque a gente vê que é muita coisa todos os dias, né? Isso. O que a gente pede para o pessoal agora? O final do ano está chegando, né? Com certeza, o que a gente vai tentar cumprir com o que prometer para as pessoas, né? Eu peço, assim, que quem queira venha até agora. Os projetados é um pouquinho mais demorado, mas a gente vai tentar cumprir ali entre Natal e Ano Novo ainda, o que for agora por esses dias negociado. E, se não, depois em janeiro a gente segue fazendo. Mas as entregas do interior, aí agora, daí para frente, a gente começa a fazer depois os roteiros, né? Então, a gente pede que o pessoal venha, converse com nós, quanto antes vem para se organizar, fica melhor. Mais fácil da gente poder cumprir os prazos de entrega e uma melhor organização. Muito bem. Vamos passar para cá, o pessoal está chegando. Mas queremos já agradecer aí a Janice e convidar todos para vir amanhã. Sexta e sábado, para nós concluir, Janice. Tudo bem? Como é que está o amigo? E aí? Tranquilo? Sexta e sábado. Tem horário diferenciado? Fecha o meio-dia? Não fecha o meio-dia? Nosso horário fica o normal. Essa semana fica normal. Depois, a partir do 1º de dezembro, a gente começa a abrir sábados à tarde e vamos entender, estender mais meia hora, no caso, à tardinha. Então, a partir de dezembro, vamos até às 6h30 e fica aberto sábados à tarde. E convidar todos para vir olhar a nossa loja, que está muito bonita, muita mercadoria chegando e segue a promoção. Quem comprar ainda até o final do ano concorre aos nossos prêmios de final de ano também. Tem valor para concorrer? Não, não tem valor. Não tem valor. E aquele cliente que a gente sabe que é assíduo da loja vem às vezes pagar alguma mercadoria ou pagar algum carnê, alguma coisa que a gente já sabe que compram fielmente aqui com nós vão concorrer também. Tem que pagar os carnês aqui, né? Para conseguir os com pãozinho também, né? Sempre é bom, né? É, botar os carnês em dia, né? E eu estou esperando o meu planejado também, né? Ah, sim, vai chegar, com certeza. Será que chega para o Natal? Olha, vamos ver, né? Vamos fazer o possível. Eu preciso entrar 2024 organizado, pelo menos, né? Ah, vamos tentar, né? Dentro do possível, vamos tentar atender. Muito bem. Então, vocês viram aí um pouquinho. Então, vamos convidar vocês amanhã. O horário normal de atendimento aqui. O Blumenau Móveis, na rua General Osor, 1.251. Então, amanhã, venha comprar, venha negociar, venha aproveitar o preço baixo mesmo. Obrigado, Janice. Sucesso para vocês. Obrigada sempre pela parceria com a Rádio Cultura e com a Aline e o Geraldo. A Aline, às vezes, vem aqui e já quer que eu grave de novo. Eu digo, não, Aline, vou marcar para mais uns dias, né? Ela é muito eficiente, assim. A gente tem uma... Vocês estão de parabéns pela equipe de vocês também e o trabalho de vocês, a parceria que a gente tem há esses 25 anos, né? Isso aí é uma coisa que vale muito para a gente, para vocês e o sucesso da gente depende do nosso cliente, da divulgação. É uma... Todo mundo, um depende do outro, né? É uma corrente, a gente tem que estar tudo unido e fazendo sempre tudo pelo melhor. Muito bem. Com as imagens da Asline, eu, Geraldo Annenberg, especial na programação Cultura 1030. Vai daí, Lucas Goulart, na sequência aí do Show da Tarde. Lucas, fica aqui aquela dica, né? Casa nova, vida nova, né? Que tal móveis novos também? Quem sabe uma sala, um quarto, uma cozinha, né? Então, tá certo, tem tudo aqui no Blumenau Mós. Vem aqui, dá uma olhadinha, pega aí a... Já faltou o nome? Carina. E vem pra cá. Carinê. E vem pra cá, viu, Lucas? Tá? Abre um pouco a mão aí. Tá contigo, nos Estudos da Cultura, o Lucas Goulart e o Show da Tarde.